É assim, hoje o mundo está dominado de produtores de conteúdo digital. Nós somos produtoras de conteúdo digital, fato. E a gente está numa plataforma que nos permite fornecer um conteúdo diferente daquelas regras das tradicionais. E tem live também? Pode fazer live? Pode, mas eu não faço não, não tenho coragem. Ela é comedida. O Rita, vem cá, e segurou na época agora da pandemia. Que horas? Quando você abriu o conteúdo digital? E tem te mantido melhor financeiramente? Tá, tá bem. É o que eu falo assim. Do jeito que estava, até maio, eu não estava trabalhando, como eu não estou trabalhando ainda. Eu não estou fazendo mais show. Até então, não estou fazendo show, porque ainda não tem como você fazer show. com segurança. Então, maio, apareceu a oportunidade de eu fazer, porque eu também, eu fiquei pensando, eu não quero fazer, não é isso, não é isso, não é isso. Aí, a Aritana Maroni pegou e falou, olha, Rita, faz assim, não precisa ser tão vulgar. Faz como você quiser. Você faz do jeito que você quiser. E eu fui fazendo mais vestidinha. Mas você pegou um fotógrafo, você que tira as fotos? Eu tenho um fotógrafo, eu tenho uma maquiadora, eu tenho um cabeleireiro, eu tenho um produtor que me ajuda com as produções. Tudo isso é um investimento que eu estou fazendo para que eu possa ter seguidores lá e eu possa me segurar. E quantos seguidores você tem? Eu nem sei. Eu não sou eu que administro. A administro nota muito. Eu ainda não fico vendo. Quem que administra? Eu tenho uma pessoa que administra tudo para mim. Mas também independe de quantos seguidores você tem? Não, independe. Porque você pode cobrar mais. Você pode cobrar mais. Por exemplo, nós agora vamos fazer um trabalho juntas. Exatamente. A gente teve ideia hoje, inclusive, aqui. Só tomando aqui, olha. Eu falei, Rita, vamos fazer um ensaio juntas, por favor. É legal fazer esses colágenos. Você acha que está muito nua? Ah, nua? Você acha que estou muito nua? Não, não está linda. Não está. Gente, é muito artístico. Não dá para ver nada. Eu tenho uma foto parecida com essa. Não dá para ver nada, viu? Mas é bonita a foto. Então. Mara. Achei mara também. E a gente pode brincar, sabe, Lu? Porque cada um tem um fetiche, né? Cada ser humano tem uma imaginação diferente. Sim. Então, a paleta, assim, o leque de opções que a gente tem... Eu amo produção, né? Sempre é meio moda e tudo mais. O leque de opções que a gente tem é muito grande. Porque eu sempre tive... Por exemplo, eu nunca lancei um canal no YouTube por medo da densidade do conteúdo. Tipo, vai chegar uma hora, gente, que eu não vou mais ter o que postar. E aí... Você posta quantas vezes por semana? Atualmente, eu posto todo dia. Mas, tipo... Mas aí eu posto não ensaio completo. É isso que eu falava. Eu dou um oi. Então, espera aí. Então, se eu assinar você hoje, eu posso ver tudo que você já postou? Você veio desde quando eu entrei. Eu entrei em março. Desde o primeiro dia. Eu... Eu... Obrigado.